Tá aí um vídeo potente pra gente falar sobre a expectativa dos adultos. Olha que interessante, o bebezinho vê a porta aberta, vê aquelas pessoas e vai em direção. Eles estão ali com as expectativas deles, o bebezinho vai e fecha a porta na cara deles. Eles abrem e tipo, uou, como assim? O que será que passou na cabeça do bebê, gente? Ele deve sempre ver alguém abrir e fechar aquela porta e ver o que era a sua oportunidade.